Hey, hey, scutty de tremor Gam, gan, gan 预, gan, gan wash Gal, escreve de tremor It´s definitely Ham Cheio macaco na tenta panhan Cheio macaco na tenta paghan Dentro do show gagne tenta phanhan Toda da na panhanega ou fala pra nhan Cheio macaco na tenta panhan Cheio macaco na tenta panhan Dentro do show gagne tenta panhan Toda da panhanega ou fala pra nhan Engage na culo e com tenta parhan Bosta minha fé, nigga nunca botão Montanha clã, nigga falando Pede Deus pra diabos ladão Firma na cura e ninguém pra parão Firma na cura e ninguém pra parão Só Deus que me lipa de yang Saudade de yang, coco base é ficão Um gajo na cura e pra montanha plano Cô tenta parar, cabo coisa nem dano Uns talibacano, não fuma e acharo Sentado na cara, o que ganha linha lado Nigas camuflado, não tá facinho de item, vê se ninguém é plano Filma que tá para mim pra gozar dano Vito e quadro em rua, não tá lança, nhadado Medas que não fute, Deus que tá julgando Rua está minado, quem é manto e corrado Liberdade pra manos que está lá guardado Amizades que me pedem, tá lembra passado Nigas que até ora com o bolso pisado Niggas que até ora com o bolso pisado Medas que não fute, Deus que tá julgando Rua está minado, quem é manto e corrado Liberdade pra manos que está lá guardado Amizades que me pedem, tá lembra passado Nigas que até ora com o bolso pisado Niggas que até ora com o bolso pisado Então deixa de lado, se não vindo, atrasa pincho pra trás Cimentica, base é jubile, bagano Família pra grada, co conta com manos Não ora pro fronte, a boca está fingado Pra pagar os contos, nem quem engana draw Misty trabalha, escana do contrato E apim bom mente que eu deixo afichado Surrende de repente, faxina pegado Surpreende de tudo e caixa Tem checado a bondade e pa boca a mente E tchau maldade, distância para uma cofim de falsidade Que se afoda com poucos, tá seguindo as tramas Mantir o rap como muito, só gosta de fala Lá da beat e se rima, as mãos granadas Arrebenta de espalha, quem que apanha apanha Tem fama em que lude a gente ali na estrada Let it go, caminha para diante Sem stop, liga tem paragem Caneta papel, emoções na viagem E se afeta com Deus na batalha Para te galerir, para te matar Me cubeza na beat que ele fica no grava União é que a sua palavra Embim busca me John Que se pescata para sentir sabor Com vida na baga Se reload nas cenas que enfadha Teu team bro, me zero humildade Mas se pego o voo Tá viajando em espaço, é que limita Mundo grande, dum de Kimping Dum de Kimping Bila de Dizioso, cidade pico Na choma de Bissau Cheio macaco na tenta panhan Cheio macaco na tenta parran Dentro do show ganha tenta panhan Tá de apanha, nigga, ou calha panhan Cheio macaco na tenta panhan Cheio macaco na tenta panhan Dentro do show ganha tenta panhan Tá de apanha, nigga, ou calha panhan Engajo na cura e co tenta parran Bosta na fé, nigga, nunca budam Monta na clã, nigga falam Bide deus pa diabo ladan Firma na cura e ninguém pa parran Firma na cura e ninguém pa parran Sou Deus que me lipa de yang Saudade de yang, cocobaz é ficam Na luta, na te busque mi job Cada letra que regado kubala Não, que regado di dole Sufri, je nu cochi di cola Dabri bu menti, fiche boboca Pa vidro avanço logi di fofoca Gasteri su topa, digri la reggastana Dinheiro gu ropa Nozegigi, le dibi sovi de no te vivi Cinco bisau, burri su cami Cepo bu obi, antes de fudir Nu tem ki to scoti Lagrimas que i onti hoje Criados cupon, kika erradogi Mestre vodje so prato di ogi Sufri, pegam segura e posta Sufri, na topo, trapo de lista Tropa Nozegigi, le dibi sopa Nozegigi, le dibi sopa Montaña clan, niga falang Bidi deos pa diabo ladang Firma na cura e ninguim pa parang Firma na cura e ninguim pa parang Sou deos cumili pa diang Saudade de diang, cocobaza e ficang Tsij Cub такое Tego 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 La Tego Tego O que é isso?